Fala galera, beleza? Daniel aqui com mais um vídeo no canal. Hoje, jogadores pegos trapaceando. E galera, hoje tem BRs por aqui, hein? Tem BR trapaceando em speedrun de Resident Evil 4, tem BR trapaceando em campeonato de CSGO. Moleque, acredita nisso? Eu acho que sim, né? Então, galera, bora começar, mas antes eu queria pedir um favorzinho pra você. É, isso mesmo, se você pensou, deixa o like aí no começo do vídeo. Mas mano, não esquece não, macaco velho do canal, deixa o like. E a galera que chegou de paraquedas, clicou no vídeo sem querer, sei lá, se inscreva no canal e ative o sino. Fazendo isso, você ajuda muito o nosso trampo aqui no YouTube, beleza? Sem mais, bora lá. Quem faz, já fez ou tentou fazer speedrun, tá ligado que é um bagulho bem complicado. Demora tempo pra você conseguir todas as manhas do jogo, pra enfim, tentar fazer aquela corrida perfeita. E eu acho que todo mundo aqui sabe que existem sites que colocam os ranqueados, as pessoas que conseguiram terminar determinado jogo no maior tempo possível. E isso em jogos novos e jogos clássicos também. Imaginem só que você é um cara que conseguiu zerar um jogo no menor tempo possível e o recorde mundial é seu. Imaginem também que se esse recorde fosse ameaçado por um cara que provavelmente está trapaceando. Complicado, né? É sobre isso que eu vou falar. No Resident Evil 4. Galera, o brasileiro que eu vou chamar de K aqui no vídeo, até porque não quero levar haters pra ele. O intuito desse vídeo é mostrar os fatos e vocês digam se ele trapaceou ou não. Esse brasileiro já era conhecido por fazer speedruns de Resident Evil 4. Até tinha uma posição lá dentro da categoria dele. Eu acho que ele era o quarto. A coisa começou a pegar na comunidade de Resident Evil 4, quando esse rapaz chamado K começou a fazer tempos absurdos. Em um intervalo de tempo pequeno, ele começou a ganhar muita habilidade. Pra vocês terem noção de como esse moleque evoluiu de uma hora pra outra, no começo do game, tá ligado? Bem no comecinho do Resident Evil 4, ali, ele conseguiu fazer incríveis 1 minuto e 6 segundos. Pra vocês terem noção, quem conseguiu fazer isso também é o dono do recorde mundial. O japonês Yushi, ele também fez em 1 e 6 segundos. O brasileiro ficou atrás do recordista por milésimos de segundos. Aí você me pergunta, mas e aí, o japonês é um deus? Ninguém consegue fazer algo igual ou superior? Eu respondo, sim, é possível. Mas, os caras que manjam de speedruns, os caras que fazem essas corridas, analisaram a corrida dele, principalmente o princípio, e perceberam alguns erros que fariam com que ele jamais conseguisse fechar a primeira parte em 1 e 6 segundos. A primeira delas é quando você encontra o Lula, o primeiro ganado. Você tem uma pequena chance de dar um crítico nele e matar de uma vez só. Com o recordista mundial foi o que aconteceu, mas com o K não foi assim, ele deu 3 ou 4 tiros pra matar o ganado. Outra coisa que os caras notaram foi que o BR entrou no inventário e saiu apertando bolinha. Quem joga Resident Evil 4 tá ligado que é muito mais rápido quando você entra com o start e sai com o start. Você precisa só dar dois cliques. Quando você entra com o start e sai apertando bolinha, o clique é duas vezes, e isso faz com que você perca um tempo. Pequeno, mas perde. Galera, por mais que sejam pequenos erros, isso faria com que ele jamais conseguisse encostar no tempo do recorde mundial. Mas não foi o que aconteceu. Por muito, mas muito pouco, ele não foi superior. Daí pra frente a treta tava armada. Claro, o BR se defendeu, mas você tá ligado como é que é a internet, né? Os caras fuçaram o canal do cara até encontrar um pedaço de live onde supostamente ele mostrou sem querer o trainer. Galera, essa parada dá várias vantagens. No caso do speedrun, simplesmente você aumenta um pouco da corrida. É algo tão bobo que você não percebe olhando. Só que essa velocidade aumentada, por menor que seja, faz diferença nas corridas. Galera, enfim, parece, podem me corrigir nos comentários, que esses vídeos onde ele supostamente cheatou, ele não colocou no site pra conseguir o recorde. Mas, mesmo assim, depois de todo esse caso aí, o cara foi banido do site. Ele foi punido. Caso você queira entender melhor, escutar algo de alguém mais técnico, de alguém que realmente jogue, faça speedrun, eu vou deixar na descrição o link de um canal, acho que se chama Maximilion. Enfim, eu não sei se o BR usar essas corridas pra tentar um recorde, ou melhorar o seu recorde dentro do site. Talvez ele estivesse usando esse hack só pra fazer a live no canal do YouTube dele. Só que, uma vez que você faz speedrun, meu amigo, não tinha como não pegar mal. O que vocês acham desse caso? O que eu sei é, ele trapaceou. Esse é o meu ponto de vista, depois de ter visto tudo que eu vi. Acredito sim que ele trapaceou e se deu muito mal. Outro cara que foi pego supostamente trapaceando e deu no que falar, foi o Dead, coach da MIBR. Aqui no caso do Dead, foi um bug que ocorreu durante a partida de CS, que disponibilizou a ele ficar expectando o jogo, tá ligado? E uma vez que esse bug ocorria, mano, ele te dava uma vantagem muito grande em relação aos seus adversários. Uma vez que você podia ver ali onde estavam todos eles, onde eles estavam indo, passando. Era muita informação que poderia beneficiar demais a equipe brasileira. E vocês devem imaginar que logo quando isso veio à tona, mano, deu um reboliço danado. Muita gente acusou o Dead de estar trapaceando no jogo, não porque ele fez algo de errado, e sim porque ele abusou do bug, tá ligado? Porque quando acontece algo assim em uma partida de campeonato de CS profissional, você logo tem que avisar aos administradores do evento pra que, pô, resolvam logo aquilo. E falaram que o Dead abusou do bug, tá ligado? Ele ficou usufruindo. E não demorou muito pra que ele se defendesse, não só ele, como os jogadores também da sua equipe. O Fallen, por exemplo, fez um vídeo dizendo que assim que aconteceu o bug com ele, ele rapidamente saiu do servidor, tá ligado? Ele relogou. O Dead, no seu Twitter pessoal, postou um vídeo, né, mostrando uma explicação e disse que aquele bug nunca tinha acontecido com ele, que ali foi a primeira vez que ocorreu. Mas é aí que o bagulho começa a ficar louco, porque não demorou muito pra jogadores reunirem provas de que o Dead estava mentindo, e se ele não estivesse fazendo nada de errado, não havia motivo algum pra que ele mentisse. Inclusive, um jogador conseguiu baixar demos, aonde mostrava que esse bug já havia acontecido com o Dead no passado, e tipo, não era algo novo pra ele. Então, ele estava mentindo. Olha o clipe aqui. Contra Ié, o Nano, um jogador de CS, canadense, achou esse clipe e achou o exato momento em que o Dead usou o bug. Reparem que ele está travado na base TR, olhando com a câmera livre ali, né, travada, mas livre. Pode olhar pros lados, ele vai ver tudo que está acontecendo no round. Enquanto ele vê, ele vê aqui que tem um cara cuidando o meio, ele vê que a bomba está ali na rampa, ou seja, que o time vai fechar pra A. Enfim, não importa se usou, se usou bem, se usou mal, mas foi a primeira vez que aconteceu com ele, dia 23 de junho. Ou seja, ele claramente está mentindo no tweet que ele fez ontem, dizendo que a primeira vez que aconteceu com ele foi na Overpass, porque não foi. Porque além dessa aqui, galera, acharam mais um clipe, que foi contra a Envy também na Destiny 2. É, galera, como a maioria aqui sabe, a casa acabou caindo pro Dead. Ele tomou um ban, porque não por ele estar trapaceando, e sim porque ele abusou de um bug do jogo. E eu acredito, cara, que isso aí tenha sido estopim para o fim da MIBR, tá ligado? A equipe acabou se desfazendo, porque já vinha aí de anos sem resultados, jogando mal. Tivemos toda aquela treta lá com a causa, onde, pô, uma comunidade inteira acusou a equipe da causa de trapacear, de cheitar dentro do jogo. Pra um tempo depois, o coach do time dos brasileiros ser pego trapaceando, fazendo algo que ele não devia. Aí, mano, eu acho que isso aí foi o fim da picada, tá ligado? E você, o que acha de tudo isso aí, mano? Você acha que, pô, pegaram pesado? Você acha que tá certo, tem que banir mesmo? Se usou de algum tipo de trapaça, tem que ser punido? O que é que você acha, mano? Comenta aí embaixo. E, ó, mano, esse vídeo aí do cara dando a explicação aqui da trapaça do Dead é o canal do Paulo, tá ligado? Ele vai estar aqui na descrição. Eu vou deixar o vídeo completo lá, que se você quiser assistir, mano, vale muito a pena. Ele dá uma explicação minuciosa, toda a treta de todo esse bug aí que o Dead acabou usando, beleza? Mais um motivo que não teve comunicação, o Dead está olhando pra frente, o KNG abertamente está olhando pra lá, o Taco também está olhando pra lá, como se eles já soubessem onde eles têm que mirar. Um tempo atrás, rolou um campeonato oficial de PUBG e esse campeonato teve uma repercussão bem inesperada. Tudo porque, depois que o campeonato já tinha terminado e os vencedores premiados, a organização do torneio resolveu assistir tudo o que tinha acontecido. E depois que os caras assistiram, resolveram tirar o primeiro lugar que tinha ficado com a Optic Gaming. Além de perder o primeiro lugar, a Optic Gaming teve que devolver a bagatela de 12 mil euros que eles tinham ganho pelo torneio. Agora, por quê? Galera, nos vídeos que os organizadores assistiram, eles perceberam que um jogador chamado Bauaka estava usando um glitch, ou melhor, ele abusou totalmente de um glitch. E esse glitch fazia com que ele conseguisse ver através das paredes. Assim, ele podia ver quem estava chegando ali. Mano, isso ajudou demais os caras. Tanto que a organização achou abusiva e tirou o prêmio dos caras. E galera, depois que tudo aconteceu, o Bauaka foi se defender nas suas redes sociais. Ele disse que foi uma coisa do acaso. Ele só estava tentando ouvir passos e por isso encostou na parede e viu todo mundo lá fora. Acontece, galera, que pra fazer o que ele fez, você precisa seguir algumas coisas. Tipo, você não pode estar com arma na mão. E além disso, tem que ficar forçando várias vezes pra direita pra que o seu personagem meio que dê uma entrada na parede. Então, é um esquema. Não tem como ter sido por acaso. Não teve volta, os caras perderam o prêmio. E você, acredita que tenha sido o acaso? Que realmente foi sem querer, que ele tirou uma arma e ficou forçando ali. E acabou enxergando os outros caras? Comenta. E aí, curtiu o vídeo? Eu espero que sim. Cara, se você tá aqui até agora, meu muito obrigado. Você é um inscrito foda. Deixa o like aí. Se não deixou no começo, deixa agora. Fique com Deus, que é a base de tudo. E até amanhã, hein? E aí, curtiu o vídeo?